Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve baseado pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje eu estou aqui novamente no csgo.net pra abrirmos muitas caixas Eu estou com mais ou menos 700 dólares e 700 bonus points Pra arregaçar e abrir caixa mesmo E mano, se você gosta desse conteúdo aqui no canal Não se esqueça, se inscreva Ativa o sininho de notificações E deixa o likezão aí no vídeo pra fortalecer Então, baseado, estou aqui hoje 700 dólares, 700 pontos poitos E se você tem interesse em abrir caixas aqui no csgo.net É só você entrar no link que está na descrição Clica no verdinho aqui e utilize o meu novo cupom promocional Que é SAULO39 Ele te dá 25% de bônus no depósito Aí você clica aqui se você quiser depositar por cartão de crédito ou por skin Caso você queira depositar por boleto Você clica em via G2AP Clica em boleto e coloca a quantidade que você quer depositar E clica em recarga de saldo Vai aderirar o boleto pra você pagar em qualquer lotérica Ou então aplicativo no celular É muito fácil E vocês utilizando o meu cupom promocional aqui no csgo.net Participando de sorteios mensais E o sorteio desse mês é dessa M9 Ó, se liga, mano Olha que bonitinha Olha que belezinha Então pega Ela é uma M9 aço azul de mil reais E pra participar é só utilizar do cupom SAULO30 em diante Ou seja, você vem aqui e utiliza o cupom SAULO30, por exemplo É, vai aparecer isso aqui O código promocional já foi usado Aí, saulão, eu só posso usar uma vez cupom ou não Você pode utilizar o SAULO31 SAULO32 SAULO33 SAULO34 Até o SAULO39 Em breve teremos o SAULO40 E aí depois que você utilizar Vai aparecer isso aqui O código promocional já foi usado Você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome Mostrando o perfil ID E manda no formulário que tá na descrição É muito fácil Quanto mais cupom você usar Maior é a sua chance de ganhar Então vamos lá, rapaziada Vamos começar como? No pico Tá, vamos começar abrindo algumas caixas aqui Com bônus points Vou abrir 5 caixinhas do Fallen Vai 5 caixinhas do Fallen Não quero nem saber, mano Fallenzão, me dá coisa boa Por favor Nice Veio uma Fire Serpent Só isso de bom Mas, vamos ver 224 dólares Provavelmente veio veterana de guerra Mas ok Nos deu 300 dólares Vamos Deixa guardadinha essas skins aqui Vamos abrir mais uma do Fallenzão Depois a gente abre algumas do Coldzera Coldzera Vamos lá, vamos lá Ai, não tem 90 Ai não, pô Vamos abrir aqui duas do Coldzera Então que custa apenas 60 bonus points Vamos lá Ainda vai sobrar 40 bonus points Pra gente abrir alguma outra caixa Vamos que vamos Vamos que vamos Que desgraça Podia muito ter passado Pro Desert Eagle Blaze, mano A gente se ferrou Ainda temos 40 bonus points Dá pra abrir uma do device Vou abrir no modo rápido mesmo Tchum Boa, boa, boa E agora temos 16 bonus points Dá pra abrir uma do Olof no modo rápido mesmo Tchum Deu ruim Ok O que temos aqui no inventário Se eu vender tudo agora Temos 337 dólares Vamos fazer um contrato Com as skins mais Mais meia boca Vamos deixar Pra ele ser Pinte guardada Um contrato de 112 dólares Nice Baioneta Casey Harned De 211 dólares Ok Peguei a baioneta pra mim 211 dólares Vai que ela vem com Uma quantidade de azul interessante Aí é top pra nós, né E ainda temos 711 dólares Pra abrirmos outras caixas Vamos abrir 3 da Bitcoin aqui, mano Tchum, 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 tchum Abre? Não, coisa feia Abre de sésamo Que merda Abre de sésamo Ei Abre de sésamo É isso? Ah, agora foi, mano Simbora Vem O que que vai vir? Tomara que venha uma faquinha Uma Blaze Ok Veio uma Hyper Beast E uma Neon Revolution Hum 250 Quanto que a gente gastou? 230 Foi bom Vamos abrir mais 3 Abre de sésamo Foi, foi Safe do Safe Simbora O que que vai vir agora? Deixa eu ver Vai vir uma Desert Eagle Blaze E uma faca Nice Uma Falcon Marble Fade Quantos dólares? 190 dólares Nice M4A1 Hyper Beast E Vulcan Ok Nice Profitamos Vamos abrir Uma de faquinha Uma faquinha Uma caixinha de faca Como que não ganha nada Padrão Tomara que venha alguma faca muito top Mais uma Marble Fade Ou a Fade Pode passar pra Fade Se quiser Nice mano Essa faca é boa 190 Mas como a gente já tem uma no inventário Vamos vender ela e abrir mais uma de faca A gente já tem uma Marble Fade guardada no inventário Que a gente abriu lá na caixa Da Bitcoin Para Para Mais uma faca Mais uma faca Seja o que Deus quiser Para 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 Tá bom Ai mano Mas a Flip Fade era melhor Era melhor Muito melhor Mas foi muito bom A gente lucrou Vamos abrir aqui Três caixinhas dos taulão Torcer pra vir Sei lá Uma Dragon Lore Como que não quer nada Passa Passa Tá boa Imperatriz Imperatriz é nice 104 dólares Nice My friend Quanto que eu tenho no inventário então Vender tudo 1.046 Mais 211 Deixa eu aceitar aqui Chegou a A nossa baioneta Deixa eu ver como é que ela tá lá dentro do jogo E a gente dá uma olhada Se a gente pega ou não ela Realmente Ela veio pouco usada Se vier uma quantidade boa de azul Vai ser o estouro Mano O estouro mesmo Porque pode ter muito overpay Imagina se vier uma Blue Jam pra gente Aí estouramos Hum Ela não veio com uma quantidade boa de azul Mano Ai Será que eu pego Opa Chegou a trade Essa trade Eu acho que eu não vou pegar ela não Mano Tem uma cápsula aqui inclusive Que eu comprei Vamos abrir ela Tem hora que venha um unicórnio 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 Boa Nice Unicórniozinho God Quanto tá valendo esse unicórnio? Tá valendo uns 10, 20 reais 19 reais Vou vender o unicórnio E vou abrir aquela caixa Prisma Que a gente tem guardada ali Que eu tosei dinheiro pra abrir Eu vou vender o unicórnio aqui por 18 reais e 94 centavos Foi um profite muito bom esse unicórnio Aí agora foi Autorizar Vem faquinha 3, 2, 1 Vem faquinha Por favor Feio Fieldtested Mas toda feiona E eu tenho dinheiro pra abrir mais uma cápsula de adesivo Eu vou abrir essa daqui Que pode vir o global Vamos lá Tomara que venha o globalzinho Brilhante pra nós Hum Quanto será que vale? Ah, vale 6 reais Compensou Nice, nice Vamos voltar lá pro csgol.net Então o nosso foco é esse Vou recusar a trade da faquinha E vamos fazer o seguinte, mano Eu vou pegar pra mim a Desert Eagle Blaze E vou pegar pra mim essa... Eu não sei se eu pego essa Falcon Marble Fade Não, não vou pegar ela não, mano Eu vou meter ele no contrato Só tô esperando a Desert Eagle ser comprada E a baioneta ser devolvida aqui pro site E a gente vai fazer um contrato Absurdo de caro Vai aqui, né Vai aqui Vamos lá Enquanto não volto E não chega a Desert Eagle Eu vou vender tipo Essas skins mais baratinhas aqui 96 dólares Dá pra abrir a Bitcoin, mano Uma caixa Bitcoin Vamos ver se numa caixa Bitcoin A gente ganha alguma coisa boa Imagina Vem mais uma Desert Eagle Blaze É a Hyper Beast Podia ter passado pra Doppler Certo Então tá bom Tamo safe Vou vender essa daqui Temos 58 dólares Dá pra abrir 4 Dá Ui, ó, ó, ó Que pode vir a Butterfly Fade E a Luvinha Bem nice, mano Mas não deu muito bom, não Temos 10 dolinha ainda Dá pra abrir essa daqui, ó Pô, no modo rápido E vamos fazer um contrato com as skins mais baratas Essa, 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 essa E essa Um contrato de 84 dólares Como quem não tem nada Deu ruim Mano, eu tava pensando em abrir mais uma caixa de faca, mano Pra isso eu teria que vender, tipo, essa daqui Deixa eu abrir mais uma caixa de faca Eu tô pressentindo que vai dar bom, mano Não tem caixa de faca no momento Aí trolou, hein, mano Aí trolou Vou abrir tudo em Bitcoin, então, mano Dane-se Dá pra abrir duas Bitcoins? Tudo em Bitcoin Eu achei que ia dar pra abrir umas três Não, só deu pra abrir duas E tomara que venha, sei lá, uma baioneta feia Uma caramba Bitcoin Sunweb Vai aqui Deu muito Deu muito 59 dólares Dá pra abrir o quê com 59? Dá pra abrir a Best in Class cinco vezes A Best in Class é interessante Inclusive eu já abri Eu já ganhei essa luva nessa caixa Uma luva caríssima Acho que era 500 dólares Eu ganhei nessa caixa Mas não deu sorte agora, não Retorno pra gente 15 dólares Vamos abrir mais três no modo rápido Opa! Deu uma USP que eu confirmo de interessante, mano E dá pra abrir mais uma no modo rápido E ali o Shutterbox Mais uma Tchou! Sete dólares dá pra abrir essa daqui no modo rápido mesmo A Desert realmente não chegou Deixa eu ver se desbugou a faquinha já A faquinha desbugou Então vamos pro que interessa, mano Eu vou fazer esse contrato ganha-se, mano 800 dólares Quanto que isso dá? 817 dólares em reais Dá 3.335 reais, meus queridos 3, 2, 1 E a Desert Eagle realmente meio que deu uma bugada Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa faca aqui Vender essa Desert Vamos abrir uma caixinha de faca aqui mesmo Pô, mano O contrato deu ruim Mas ele é uma faca bonita pelo menos Peguei ela pra mim E a caixa de faca deu muito ruim Chegou a faquinha Vamos aceitar ela Primeiro vamos ver ela lá dentro do jogo Ela vale 1.800 reais É, inspecionado no jogo Ela veio com float 0.02 Um float muito bom E veio bonita Padrão dente de tigre, né mano E eu quero mostrar um kitzinho bem nice pra vocês Meu novo kit, né Já que eu ganhei essa faquinha Olha só O kitzinho laranja É a luvinha ômega com a faquinha dente de tigre É, eu não sei se isso é laranja Ou sei se isso é amarelo Eu acho que é amarelo, sendo bem sincero Eu não sei porque eu falei laranja Meu novo kit é amarelo no CS Vamos dar uma olhada aqui dentro do jogo Aí, rapaziada Se liga Eu curti, hein Eu curti esse kitzinho Deixa aí nos comentários O que você achou dessa luvinha Com essa faquinha Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto, men D快 Tchau E aí E aí E aí E aí E aí